O que você tá fazendo aqui fora, amor? Vai pra casa? Não, amor. Vai na frente. Agora eu vou. Podia. Agora nada. Eu só vou depois que a vizinha passar aqui. Ela vai passar na academia agora e vou ver ela primeiro pra poder ir pra casa. É isso mesmo que eu tô ouvindo? Hein? Você quer ficar aqui fora? Repauta aí naquela vizinha nova que passou, que mudou pra cá pra fora. Conversa aí. Você fica olhando pra ela aqui. Conversa aí. Você tá pensando que eu não ouço o teu pensamento não, hein? Não, não é isso não, moço. Eu só quero pegar um pouco de ar. Vamos embora pra casa. Não, amor. Deixa eu ficar um pouco aqui. Bora pra casa. Vamos embora pra casa. Não é só o que me faltava mesmo? Que tá indo pro negócio de vizinha aqui. Eu sei o que vai se tornar pra você. Eu sei o que vai vir pra você. Bora, deixa eu vir pra respirar aqui fora. É tão malata.